O lado bom da democracia é que, queiram ou não, os poderosos em algum momento precisam discutir o que fazem, o que o povo precisa e que nós podemos, com esse processo, evoluir. O PSU tinha um tremendo político, um grande candidato, infelizmente não teve a oportunidade até agora de mostrar plenamente o seu valor. Mas, de qualquer forma, para agradar a torcida, está aí o projeto do trem bala voltando à tona. O lobby dessas grandes empresas, indústrias, é fortíssimo e, afinal, a França e outros países precisam faturar. E o que é uma pena é que a prioridade maior não seria trem bala, seria fazer uma linha ferroviária de melhor capacidade daqui para o litoral, para Paranaguá, o litoral, para o interior do estado do Paraná, de modo a que viéssemos a ter uma malha de transporte ferroviário de carga, que poderia ser de pessoas, não precisa ser em velocidade supersônica, entre Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso. Então, esfriando a cabeça e esquecendo as coisas bonitas, simplesmente, nós podemos ter, de fato, bons projetos, como, por exemplo, a terceira pista do aeroporto aqui para Curitiba, de São José dos Pinhais, que é mais do que necessário, é importante, é fundamental. O Paraná gasta uma fábula de dinheiro levando o que produz para São Paulo, Campinas, etc., perde receita fiscal, com certeza dá dinheiro para os transportadores, e nós aqui, o povo do Paraná, continuamos usando um aeroporto subdimensionado, bonito, né, o parque artístico sempre é prioridade para esse povo, fazem um capricho, né, mas nós precisamos da terceira pista e, de imediato, da ampliação da existente. Então, o aeroporto aqui, na região metropolitana, é extremamente importante. É uma pena que isso venha como moeda de troca de acordos que, de uma certa forma, inibem o processo democrático. Talvez a última eleição realmente democrática que nós tivemos foi aquela que, lamentavelmente, elegeu Fernando Collor de Mello. Naquela ocasião, nós tivemos uma coleção de candidatos à presidência da República, tudo de excelente nível. E agora? Agora a gente vê os candidatos, seus partidos, fazendo de tudo para que o povo não tenha opções. Talvez o truque seja o seguinte, além do voto obrigatório, colocar na nossa legislação, a filiação política obrigatória, fazer com que as pessoas participem da vida política na sua plenitude, a obrigar o eleitor a cada seis meses a aparecer no partido que escolheu, para discutir projetos, discutir o futuro da sua cidade, seu bairro, do país. Porque a democracia, do jeito que foi feita no Brasil, ela criou uma elite, uma aristocracia, que, felizmente, ainda tem bons candidatos, como é o caso do Pesud, mas o próprio Osmar Dias. Mas, de qualquer forma, preocupa demais a gente sentir que os partidos trabalham para que o eleitor não tenha opções. E quem está no poder vem com essa barganha sobre projetos que levam 20, 30 anos, 10 anos para entrar em operação. E vão depender de muitos governos para poder, de fato, concluir e entrar em operação. É muito bonito. Essas grandes obras são fáceis de começar. O discurso, o palanque, uma pedra inaugural, coisas assim. Agora, ir do começo ao fim é um calvário, ainda mais diante de uma legislação restritiva, burra, desinteligente, como essa que o Brasil tem feito em torno de meio ambiente e coisas assim. Qualquer minoria trava qualquer projeto de extrema importância para o Brasil inteiro. O setor elétrico está vivendo esse pesadelo e o povo não sabe que está pagando a conta das histerias importadas do pessoal que vai fazer turismo em Copenhague, na Europa, por aí afora. Então, Pesud, cuidado com essas questões do Lula aí, porque se de fato o presidente da República tinha interesse em apoiar o Estado do Paraná, ele teve tempo para isso, no último ano do segundo mandato. Por que só agora, hein, gente?